Boa noite seguidores e seguidoras, amigos e amigas do Mazeta Unboxer Decidi criar uma série de vídeos tutoriais sobre, primeiramente sobre o AliExpress Pra demonstrar como mais ou menos que eu faço minhas compras Os passos que eu sigo e que eu normalmente costumo fazer pra encontrar produtos mais baratos Aliás o tema desse vídeo, como vocês já sabem, eu vou passar mais ou menos umas dicas pra utilizar a busca E falar rapidinho sobre a interface aqui da página principal Vamos começar por isso Digamos lá que você é um novato Nunca viu o site, porém começa a descer, começa a ver um monte de produtos Já dá vontade de comprar um monte de coisa Caraca, ele clicou em acessórios ali, bonezinho que quer Masculino, jaqueta de couro eu quero, automotivo Capacete da moto que eu tô precisando, enfim Quer comprar um monte de coisa, ele já tá com cartão de crédito aí do lado E criou lá, decidiu, criou seu login Criou sua conta Acessou, então já tem a áreazinha aqui, a sua área de acesso E você quer fazer uma busca, primeiramente você quer fazer uma busca pra ver como é que você acha, como é que funciona o site E vamos passar pra esse campo logo Vai clicar ali, né, obviamente, né E vai, digamos, você vai querer procurar uma camisa polo da Lacoste Você bota lá, Lacoste Polo Shirt Obviamente que eu estou dando um exemplo, citando um exemplo de um novato Que um novato não vai saber, e agora já está sabendo Que, infelizmente, camisas deste tipo de marca são réplicas nesse site, tá Não existem originais nesse site dessas marcas Lacoste, Ralph Lauren, Tommy Rive, enfim Não existem, sinto informar Lacoste Polo Shirt, botou lá, apertou Enter Carregou Ih, já aparece um monte de coisa Tu fica bobo, né Caraca, quanta coisa, quanto preço Desce, filho Ofa Quanto preço, quanto modelo Cara, quero comprar tudo Uma de cada cor, uma de cada gradiente de cor, enfim Vamos ao que interessa Como eu faço minhas buscas Coloquei lá, as palavrinhas chaves Já vem direto aquele clico, Free Shipping Quero pagar o frete gratuito Espero carregar Clico em One Piece Only Já que eu só vou querer uma blusa Carregou Clico em Price Eu quero ver os preços em ordem crescente Eu quero ver o mais barato primeiro Já está até selecionado ali, ó 11,30 dólares O mais barato que eu encontrei para este produto Para Lacoste Shirt Polo Então eu vou lá Clicar E a interface agora É a interface do produto em si Que eu vou ajudar a analisar essa parte aqui Em um próximo vídeo Beleza? Quanto a parte de busca Beleza? Eu vou voltar lá Na página principal Para falar Mais ou menos o esquema aqui Que mostra Obviamente são coisas que eu ignoro completamente Eu só vejo duas coisas aqui E uma não está aparecendo Primeira coisa que eu vejo Ali ofertas Brasil Aqui à direita do vídeo Sempre que eu Mais ou menos semana em semana Eu dou uma olhadinha rápida aqui Que sempre tem uma promoção maneira Sendo que assim Está falando A página de descontos exclusivos Para clientes brasileiros Desconto, cara Mas eu já vi Produtos aqui sendo vendidos Com desconto Porém Caraca Estava com preço Acima Com desconto Estava com preço Acima do normal Dá para entender Mais ou menos, né? Babaquice Olha que beleza Olha um exemplo aqui Esse óculos aqui Estilo aviador Eu lembro que eu já procurei ele Está falando que está com 70% de desconto Então com esse desconto Vai sair a 8 dólares e 90 cents Eu já achei ele Se não me engano Por 6 dólares e pouco Sem ter desconto nenhum Caraca Olha o preço Olha o preço Sem desconto 29 dólares e 80 China está achando Que está me enganando, né? Brabão Desceu tudo lá Tem o número de páginas Para você fazer suas buscas E de produtos E vamos notar aqui Que cada produto desse Tem um timerzinho aqui Oferta acaba, hein? E o timer rolando Cada um desses Todos eles têm Mexi na câmera Burro Beleza? Então aproveitem Fiquem de olho Tem algumas que não começaram ainda Tem um cronômetro para começar Porque de vez em quando Eles disponibilizam poucas peças Tá? O outro campo que teria ali Que não está aparecendo Seria aqui Do lado Aqui assim, ó Que é o Super Deals São De descontos Bem legais Assim Do dia Super Deals São os descontos Do próprio dia Que está rolando E quando você abre Também aparecem os descontos Que vão aparecer Durante a semana Que é bem interessante De ficar acompanhando Bom, alguma dúvida É só comentar embaixo Do vídeo Gostou? Dá um joinha Não gostou? Fala porquê É interessante saber Para a gente sempre estar Melhorando aí Compartilhe com amiguinho Compartilhe com amiguinho Compartilhe no grupo Do Facebook Sei lá Ajuda o pessoal aí Que está com dúvida também E é isso Vamos fazendo Que a gente vai Adquirindo conhecimento Beleza? Até o próximo vídeo Um abraço